Na última sexta-feira, a morte de uma menina, Vanessa, de 12 anos, no Hospital Infantil Lucídio Portela, aqui em Teresina, levantou a polêmica sobre a falta de uma medicação que poderia ter relação com o óbito, é a metilprednisolona, que é usada para pacientes que apresentam sintomas de doenças autoimunes e que estava e ainda está em falta no hospital. Nós vamos conversar agora com o diretor-geral do Hospital Infantil Lucídio Portela, o médico ortopedista pediátrico Vinícius Nascimento. Doutor Vinícius, bom dia. Bom dia. Na verdade, a criança, a Vanessa, chegou já num estado muito grave, o senhor me dizia agora há pouco que sequer deu tempo de descobrir qual a doença que a Vanessa tinha. Então, o Hospital Infantil não relaciona a falta dessa medicação ao óbito dessa criança? Não. A gente teve um fato muito triste, que é o fato do óbito dessa criança. Ela deu entrada no hospital já com um quadro de, a gente chama de leucopenia, quando você não tem mais células de defesa suficientes. E foi aventado na época até a possibilidade de uma leucemia, pela gravidade do quadro. A gente tem um especialista, um oncologista pediátrico no nosso quadro, que ela fez a investigação e foi descartado a possibilidade de leucemia. E a partir daí foi iniciada a investigação para doenças autoimunes, porque pelo estado geral da criança, pela preocupação que gerou no corpo clínico, era uma das possibilidades. Esses exames, eles demoram alguns dias, algumas provas inflamatórias demoram até 10 dias para ficarem prontas. E infelizmente, nesse período, a criança foi a óbito. O atendimento dado foi o que a gente pode dar de melhor. Na verdade, no período, ela teve atendimento dos meios mais experientes do hospital. E foi levada à unidade de terapia intensiva. Agora, a relação da metilprednisolona com o óbito dela, a gente não tem uma relação imediata, até porque a gente não sabia qual a real doença dela. Normalmente, casos graves, como você tem um déficit de produção de células sanguíneas, como o caso dela, termina-se usando metilprednisolona no intuito de ser uma tentativa empírica de salvação. E nós dispunhamos apenas de duas ampolas na época. Então, pulso-terapia no mínimo de três dias. Então, era insuficiente. A tentativa de compra, ela foi feita desde o início, não só por essa criança. Na verdade, nós temos várias crianças que precisam desse medicamento para cuidados com a crise de artrite reumatóide, que nós tratamos lá, lúpus, algumas outras doenças no hospital. E nos produtores do Brasil, não estão dispondo, não tem produção pela matéria-prima que falta. A medicação continua faltando no hospital e não só no hospital antilucídio de Portela, por exemplo, em Teresina também. Na rede hospitalar nossa, nós entramos em contato com alguns hospitais, até hospitais privados, na tentativa de compra desse medicamento e, infelizmente, não tem. Agora, o que fazem, então, com crianças que precisam desse medicamento lá no hospital infantil? Algumas crianças que a gente consegue, que não são tão graves, estão se usando algum corticoide, dexametasona, por exemplo, na tentativa de amenizar o quadro doloroso, alguma condição desse tipo. Mas, na literatura, a gente não tem um substituto. Esse que é o real problema, né? E se imaginar a dimensão de um problema desse nacional, porque você não está falando de um fornecedor que não quer fornecer o hospital, você está falando da produção que não está sendo suficiente para o Brasil. Então, é um quadro... É um medicamento fabricado no Brasil? É um medicamento fabricado no Brasil. Agora, alguma falha na compra dessa matéria-prima, alguma coisa está acontecendo que não é nos passados. É apenas o laboratório tem mandado e-mail dizendo que não está conseguindo produzir. E não existe expectativa, então, de prazo para que essa medicação chegue? Não, não tem, porque isso não depende da informação do Estado, né? A Secretaria de Saúde está tentando entender o que está acontecendo, né? Mas parece ser um problema um pouco mais sério e um pouco mais grave, lá a nível de produção, na verdade. Bom, que pena. A gente fica aguardando, então, que essa solução nacional seja dada, enquanto vidas, a gente continua tentando aqui, o doutor Vinícius falava aqui sobre envolvimento de todo o corpo clínico do hospital infantil para salvar a vida, claro, de todos os pacientes, das crianças internadas lá. E uma boa notícia, só para a gente finalizar aqui, falando sobre os investimentos para o hospital infantil Lucidio Portela, que atende aí pessoas de todo o estado do Piauí. É o hospital de referência para o atendimento pediátrico, doutor. O que tem de bom para esse ano? Sim, assim, o hospital infantil, ele, na verdade, ele faz um atendimento muito abrangente, né? Nós temos um projeto maior, né? Na verdade, o Secretário de Saúde está trabalhando um projeto maior, que é na conclusão de um centro infantil, né? Lá no hospital infantil, nesse momento, ele já liberou a verba para a conclusão da central de materiais, da lavanderia, que há quatro anos isso vinha sendo tentado e não era concluído, então as roupas da gente, do assistente cirúrgico, são lavadas no hospital H-DIC, né? E graças a Deus foi liberado agora e o empenho da Secretaria, né? Em concluir isso aí é uma coisa muito boa. A ampliação geral do hospital, nós já conseguimos a liberação da verba de um milhão e quinhentos mil por emenda impositiva do deputado Rodrigo Martins, que isso aí vai permitir que a gente amplie a UTI de nove para vinte leitos, que a gente consiga dobrar o número de salas do centro cirúrgico, que nós consigamos fazer enfermarias para adolescentes, que nós vamos atender agora até 18 anos de idade. Então isso aí são coisas que para o nosso estado é um ganho muito grande, né? E acredito que essa boa vontade que está tendo de toda a equipe técnica da Secretaria de Saúde, isso aí vai trazer bons frutos nos próximos anos. Bom, só essa notícia que o senhor me deu aí de aumentar de nove para vinte leitos na UTI já é uma ótima notícia, que a gente sabe que temos um problema seríssimo de leitos em UTI aqui, especialmente para crianças. Obrigada, doutor Vinícius. Pela presença aqui, nós conversamos com o médico Vinícius Nascimento, que é o diretor-geral do Hospital Infantil Lucídio Portela.